Sinergia Movimento que se completa Equilíbrio que inspira Um encontro singular Espontâneo Natural Vivo Sinergia é o elo completo entre o lar e o parque Ilha Pura tem o prazer de apresentar Elos O condomínio que traduz em potência O modo parque de viver A conexão perfeita entre o parque O condomínio e o seu lar Um jeito único de viver a barra Cercado por um dos maiores parques urbanos do Rio Com 25 atividades de lazer E 72 mil metros quadrados E toda a conveniência e qualidade de vida De um bairro planejado Carvalho-Rosquim Escola For Kids Grau artesanal e conveniência Ilha Pura Bus Segurança 24 horas e muito mais Localização privilegiada Com comércios, diversão e infraestrutura Para você aproveitar o melhor da barra Além de opções de mobilidade e serviços de transporte Para ir aonde quiser e viver um estilo de vida único Um condomínio inigualável Para atender a todos os momentos e estágios da sua vida Pet Friendly 100% acessível para cadeirantes Para todas as idades Eco Friendly e sustentável Com lazer e serviços full Atende a cada momento do seu dia e de quem você ama Piscinas adulto e infantil Salão de festas Bares churrasqueiras Salão gourmet Call working Diversos espaços de diversão e comodidade Lazer team E lazer infantil completo para sua família O equilíbrio ideal entre a vida ativa do parque E o sossego do seu lar A amplitude que você sempre sonhou Apartamentos de 2, 3, 4 quartos e coberturas E todo o diferencial de plantas Que garantem espaço de sobra para você e sua família Comodidade e bem-estar Que valorizam ainda mais o seu estilo de vida Seu lar Uma experiência completa Que te abraça em cada passo Elos Visite Sinta Comprove Amém 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 Obrigado.